Uou! Uou! E aí, e aí, e aí, e aí E aí, a poeira externa é por diseminidade Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Jesus Cristo é o poeira que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uou! Uou! Tem cara! Tem cara! Tem cara! Pô, 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 pô! Cê escutou o grito Até falou de Jesus na parada Então chama ele pra te ajudar Durante o beat cê nunca faz nada Por isso que eu te falo Que agora você não assemelho Puta que pare pra mim Eu achei que o jogo pintou o cabelo Mas agora eu tô vendo ele na minha frente Por acaso ele tá diferente Não adianta rir pra mim Eu não sou dentista Eu não quero ver seu dente Mano, pra mim você é inteligente Por isso que cê nunca vai à frente Vai tomar no seu cu Cê não é meu irmão Nunca foi parente Mano, agora que eu vou te matar Mano, que eu rimo aqui com maestria Você falou de Jesus Se esconde E vai treinar por três dias Né? Agora eu vou te matando Cê falou que não quer ver os meus dentes Só que agora, meu mano Que eu vou te matando Porque eu sou eficiente Eu não vou ver os seus dentes Tá ligado que agora você se fudeu? Porque você até pode sorrir Eu não vou ver seus dentes Que eu arranco o seu Não arranco o meu Por isso o chato te enterra Por em casa eu sumi em três dias Vou ter mais fotos do que eu já era Mano, por isso que eu te falo Agora que eu te bato cê é péssimo Eu sumi em três dias Te bati no quinto No sétimo Te esbarquei no décimo Você voltou Sendo mais forte Tá ligado que agora eu prospero Só que seu livro é zero Somou com zero E continuou zero Agora eu vou te matando Porque você não voltou melhor, meu mano Se liga só nesse papo Que eu vou te matando Cê não vai matando Porque em cima do beat Cê não é uma beleza Realmente eu era zero Cê também é um zero Mas é a esquerda Por isso que você é fraco Pra mim você é um MC comum Sabe por que você é um zero É esquerda Porque cê não tem valor nenhum Eu sou um zero à esquerda Mano, agora que eu falo pra tu Realmente eu sou zero à esquerda Porque quem quer fecha a direita É pau no cu Né? Agora eu vou te matando Agora é fracasso do caralho Eu não fecho a esquerda Você é de direita E fecha Bolsonaro Eu não fecho Bolsonaro Por acaso cê acha que tá ganhando? Por favor continua assim Pra vencer só se for me forjando Mano, por isso eu ir em cima do beat Com você agora eu brinco Eu sou um zero Me parte no meio Eu te bato porque eu viro infinito Você não vira infinito, meu mano Agora cê volta pro ventre Porque a única coisa que é infinito É você apanhando pra sempre Agora mano se liga Que você é ruim Você vai apanhar do início ao fim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai rapaziada Salva de palma pra essa batalha Salva de palma Na moral Como que vamos por ordem de rima família Quem começou no ataque Foi a minha direita Meu mano Charles Quem acha que Charles foi superior? Mão pra cima e barulho Diferentemente Quem respondeu foi Meu mano Gohan Quem acha que Gohan foi superior? Mão pra cima e barulho É isso Gohan levou o primeiro Mas nada está perdido Tudo que vai Volta Levanta a mão Vamos no gato Levanta a mão Vamos no gato Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão No gato Beleza Camarote Levanta a mão Geral família Geral Geral Ei 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 Vai aí Ela passou Parou Olhou Sorriu Mata esse cara do trio Mata esse cara do trio Ela passou, falhou, olhou, sorriu Bate esse cara do trio, bate esse cara do trio Você é o cara, esse é o cara Você é o cara, vou, 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 vou E sim, falou do finito, agora você arrumou um conflito Porque meu mano, agora que eu vou rimando aqui que eu vou além Porque você é infinito, eu tô número oito Só que se eu deitar de lado, eu vou virar o infinito também Mano, você não entende, isso é tudo perspectiva Agora eu acabo com a sua vida Porque eu vou rimando agora, se liga meu mano que você é pato Porque você é infinito, então você vai treinar o infinito Você pode treinar por mil anos, porque na minha frente continua fraco Eu tô fraco, o que você tá falando? Por acaso você tá louco? Realmente você vai virar de lado, mas só sua atuação porque você tá louco Mano, por isso que eu te falo, você não aguenta durante essa rima Por acaso eu sou pato, não me acompanho porque você é galinha, cuzão Por isso que eu te bato em cima do beat, você é fraco Durante o beat agora você perde o poema em chique e o vulgo é chato Mano, por isso que eu já chego, você não bota o pé no meu caminho Você é o vulgo Gohan, mas na frente parece o curirim Esse MC falou que eu tô morto? Por isso que eu fico perplexo Realmente eu tô morto, só que eu sou zumbi, fique back com o Jackson Agora eu vou te matando, você falou até de Gohan Então pede ajuda pro Goku, porque você vai apanhar hoje até de manhã Eu não quero ajuda do Goku, durante o beat você fica na vez Você pode virar o zumbi, durante o zumbi eu viro The King Dead Porque você é fraco, você não aguenta porque você é pato Você é muito ruim, você tá debaixo do meu Você é The King Dead, se liga no papo, meu mano, então vai se fuder Realmente você é The King Dead, é o primeiro personagem que vai morrer Agora eu vou te falando, tá ligado meu mano, aqui não se esqueça Você é The King Dead, eu passei com o facão pela sua cabeça Eu passei com o facão durante a minha cabeça, por isso em cima do beat se esbanco Mano, realmente eu caí, mas eu sempre salvei meu bando Eu posso ser o primeiro a morrer, porque isso que é a imagem corrói Eu posso sempre o primeiro a morrer, durante a vida eu fui o herói Você representa o seu bando, tá ligado meu mano, que eu sigo na trilha Você não representa o seu bando, você envergonha sua matilha Agora que eu vou te fazendo, se liga no papo, meu mano, na improvisação Você trova com o alfa, e você só é um lobinho chorão Eu não tomo com o alfa, minha rima agora que ela te entrega Mano, durante que você for alça, eu sou um índio, eu sou o ômega Por isso que eu te bato, você nunca vai além Você falou que é de matilha, você não tem família, por isso que nada você tem Bando no papo é dele Isso é, isso é, brinstar E não é brincadeira Vamos que vamos por ordem de rima, família Quem começou esse round no ataque foi a minha esquerda, mano Gohan Quem acha que Gohan foi superior, mão pra cima e barulho? Diferentemente, quem respondeu foi meu mano, Charles Quem acha que Charles foi superior, mão pra cima e barulho? Gohan 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 Charles É isso, Gohan, próxima fase, família Salve de palmas pra Charles Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo